Vem comigo, é confusão por cima de confusão. Uma confusão envolvendo um homem. Olha a história. A ex-esposa... Opa! A ex-esposa... E a atual namorada... Sabe onde é que ela foi parar? Não sei! Não sabe não, o pessoal tá pensando besteira já aí. Não, ela foi parar na central de flagrantes. Mas, segundo o denunciante, ela estaria sofrendo ameaças do casal. E quem tem toda essa informação? Quem esteve lá e conferiu? Cadê ele? Tá aqui, por aqui? Tá aqui, por aqui, por aqui? Trouxe a fita métrica, a trena, Ed? Trouxe não, né? Amanhã. Ei, meu caríssimo repórter nacional da Rede TV, do Sistema O Dia, da TV O Dia, Francisco Filho, conta pra gente. Dois homens, um homem e uma mulher, foram trazidos pela 2ª Companhia Independente do Promoral, a Polícia Militar, aqui para a central de flagrantes. O motivo? O homem, olha só, nós temos imagens dele saindo aqui da viatura, não aguentando mais o relacionamento da ex-companheira, denunciou, por quê? Três homens foram até o local de serviço dele, ele é pedreiro, dizendo, olha, eles estão me ameaçando. E quem mandou? A ex-companheira, que nós também filmamos aqui na entrada da central de flagrantes. Ela ameaçando o cidadão, querendo trabalhar, leva elementos para tentar ameaçar o rapaz. Ele não quer, ele não quer mais ela. Ah, já tinha um relacionamento no passado. E ela constantemente tenta criar problema com o rapaz, ok? De acordo com a polícia, eles tiveram um relacionamento no passado, ele não quis mais. Não é a primeira vez que ela o ameaça, desta vez mandando três homens intimidá-los. A polícia chegou no local, os homens conseguiram fugir, mas, já pensando em algo pior, a polícia resolveu trazer o homem, pedreiro e a mulher para cá, para a central de flagrantes. Legenda Adriana Zanotto